Hoje eu escolhi falar sobre ética, inspirada sobre um quadro que eu assisti no programa do Caldeirão do Hulk. O Luciano, instigado por seu filho, que perguntou, pai, o que é ética? Depois que ele assistiu aquele vídeo da Helena Mary, uma mulher do Nordeste, que questiona um pouco esse jeitinho brasileiro. E aí ela nos traz uma reflexão do quanto é importante, antes de criticar os políticos, a gente pensar um pouquinho sobre cada uma das nossas atitudes. E aí o Luciano resolveu buscar um grande especialista no mundo sobre esse tema e fazer um debate aberto no programa. Aí ele escolheu, encontrou o professor Michael Sandel de Harvard, um professor de filosofia super reconhecido e um dos temas principais que ele aborda com os alunos é exatamente ética. E aí então eles criaram um ambiente onde convidaram brasileiros de todas as regiões para discutir um pouco sobre alguns temas polêmicos, como por exemplo, dirigir alcoolizado, pirataria, afinal de contas, será que esse jeitinho brasileiro é alguma coisa fora da ética? E aí então a discussão é riquíssima, vale a pena assistir o debate, entra lá na internet que você vai achar. Mas o que eu gostei, que me chamou muita atenção, foi o fechamento que o professor fez. Ele disse o seguinte, muito mais do que ficar buscando definir o que é ética ou o que é certo e o que é errado, nós precisamos debater situações complexas, complicadas e polêmicas para partir dessa reflexão, a gente avaliar as nossas atitudes e definir o que é ética para nós e como que eu vou conseguir colocar isso em prática nos pequenos pequenos atos da minha vida. E no dia seguinte, comemorando, era o aniversário do André, meu filho, e eu me lembrei de um projeto social que o André fez na escola e que pensando na palestra, me levou a perceber o quanto meu filho André, com 17 anos, ele conseguiu criar um ambiente para discutir com meninos jovens de 12 a 15 anos sobre ética. O que que ele fez? Ele criou um projeto social e convidou meninos de uma comunidade próxima da escola para aprender a jogar futebol. Com um pequeno detalhe, não tinha um juiz nesse jogo. Os próprios meninos seriam juiz deles mesmos, definiriam quando seriam as faltas e todas as situações polêmicas do jogo. E ao longo do ano, o André se debateu um pouco, se questionou, será que aquele trabalho estava gerando algum resultado? Até que um dia, no final do ano, ele chegou radiante em casa para jantar e começou a contar para a gente que, naquele dia, no final do jogo, um dos meninos, aqueles mais competitivos e agressivos, caiu na área. Imediatamente, ele e meu filho ficou um pouco preocupados se o menino tinha se machucado ou não, já saiu correndo em direção à área e todo mundo gritando, foi pênalti, foi pênalti. E aí, ele foi ajudar o menino a levantar e, nesse momento que estavam tirando o menino da quadra, esse menino virou e falou assim, olha, André, não foi pênalti. Ele nem encostou em mim, na verdade, eu tropecei e caí. E olha só, nesse momento, o jogo estava empatado e, se eles fizessem o gol, seriam vencedores. Nesse dia, o André chegou muito realizado porque ele percebeu que ele levou esse debate de ética para aqueles meninos que, talvez, na comunidade deles, nunca tiveram oportunidade para discutir sobre isso. E aí, eu fiquei pensando que cabe a cada um de nós encontrar a sua forma de trazer esse debate dentro dos nossos ambientes. E aí, eu quero fazer um convite para você que está aí nos ouvindo. Vocês sabem, falo sobre empreendedorismo, negócios, pequenas e médias empresas. E tem um tema que me inquieta muito, que é a questão de efetuar uma venda na empresa e não emitir nota fiscal. Então, eu queria abrir aqui agora um debate para ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham em relação às empresas brasileiras que não emitem nota fiscal? E eu vou confessar para vocês. Isso me inquieta porque, na nossa lavanderia, a gente atende grandes empresas. Então, lá, nós somos obrigados a emitir nota fiscal para todos os clientes. 100% do nosso faturamento. Mas, já na outra empresa, onde eu trabalho com coach, treinamentos, nem todo mundo pede nota fiscal. E aí, eu faço a venda e depois fico me debatendo. Eu emito ou não emito nota? Nossa, mas aí eu vou ter que pagar imposto? Mal estou conseguindo pagar a conta do mês. Como é que eu vou fazer? Então, eu sinto que esse é um grande desafio para o empreendedor da pequena e média empresa brasileira. Acredito que nós temos aqui muitos argumentos, mas eu não vou trazer nenhuma das minhas opiniões. Quero ouvir a opinião de vocês. Estou louca para ler cada um dos comentários. Vou ficar super feliz se vocês deixarem comentários aqui. Se gostaram, curte, dá um like, compartilha. Vamos levar um pouco desse debate, dessa reflexão sobre ética nas nossas empresas. E aí, semana que vem, tem mais. Toda semana, a Paula Tucunduva trazendo aqui um vídeo com temas para nos inquietar ou nos levar a alguma reflexão e inspiração. Muito obrigada, um beijo e até. Vou ficar esperando os seus comentários. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado.